Vamos entender agora a diferença entre Page Properties e Site Properties. Quando a gente estava aqui com uma página aberta, e a gente veio aqui em Page, Page Properties, a gente estava editando as propriedades da página. Quando a gente quer fazer algumas alterações do site em si, então a gente vem aqui, File, nós temos aqui Site Properties. Aqui eu tenho algumas coisas que são parecidas, mas aqui eu já gerencio de todas as versões que eu tiver. No caso eu tenho Desktop e Tablet, então se eu tivesse Mobile também gerenciaria do Mobile. O favicon aqui vale para o site inteiro. Eu tenho aqui coisas que você já conhece, homagem, padding, colunas, largura, scrollbars. A diferença, mais uma vez, reforçando, é para o site inteiro. E aqui em Content a gente tem Language, eu vou colocar aqui Português, Brazilian. Enable. Não vou habilitar, porque eu não vou criar um site com Flash Catalyst. E o que no caso agora é Business Catalyst, aliás, o Adobe Business Catalyst. Aqui é para arredondar números. E aqui, convertei PNG opaco para JPEG. Ou seja, se você não está usando os devidos itens do PNG de verdade, transparência, que converte em JPEG já que é menor. Isso aqui é comum quando você gera um PNG sem transparência. Então, poxa, se não tem transparência, usa JPEG que é bem menor. Aqui nós temos a cor dos links. Então, por exemplo, o link normal vai ser vermelho. O link ativo não precisa. O link visitado vai ser verde, por exemplo. E o link, quando passar o mouse, vai ser roxo. Ou seja, você vai definir a cor que você quiser. Perceba que tem algumas coisas que nós não temos aqui. Porque são informações que são, de fato, individuais de cada página. Então, aquelas estão lá em Page Properties. As que dizem respeito ao site inteiro, nós temos aqui em Site Properties. Uma vez que você tenha terminado, obviamente, é só dar um OK. Bacana? A gente se vê já no próximo capítulo, falando sobre alguns ajustes e preferências do Adobe Music. Até lá.